Fala moçada e fala rapaziada que acompanha o meu canal novidades e apresentações toda a galera também do youtube que está assistindo meu vídeo pela primeira vez sejam bem-vindos, esse aqui é mais um vídeo para o nosso canal e eu estou com esse produto que acabou de chegar para mim também da China e eu quero compartilhar com vocês então bora abrir o produto então, deixa o like aí se você gostar do nosso vídeo deixa o like para me ajudar aí, tá certo? se inscreve no canal também se caso você não for inscrito ainda, tá certo? e eu falo sempre aqui de carabina de prensão, como a galera que acompanha o meu canal já sabe mas tem produto que tem a ver com carabina de prensão, que é no caso desse aqui e eu venho mostrar para vocês aqui no canal, beleza rapaziada? vou abrir, vou usar essa faquinha aqui que é pequenininha ela, mas bacana demais eu não achei outra ali no jeito, tá certo? cuidado para não cortar a mão, já está bom já pessoal senão pode ser que dá errado o negócio, tá certo? beleza rapaziada? pessoal, esse aqui é mais um vídeo interessante aqui para o nosso canal porque o produto, olha que negócio bem embalado pessoal com papelzinho bolha pessoal, esse papelzinho bolha é bacana demais para... cheio de ar, bem da hora o negócio gostei, aí não tem como arranhar não hein, top e o produto está aqui dentro pessoal eu vou ter que usar a faca de novo hein, volta aqui vamos cortar o negócio aqui para ver o que tem dentro galera, eu estou com uma série de vídeos aí, como vocês estão vendo aí com a PCP da Kral e eu quero mostrar para vocês mais vídeos aí com ela, tá certo? e enquanto isso, esse produto que está aqui dentro, ele é um produto fundamental para a gente usar durante esses vídeos aí, tá certo? então é bacana mostrar para vocês foi por isso que eu resolvi fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e mostrar para vocês e outra coisa, esses vídeos que eu venho fazendo pessoal eles é, assim mais, é incentivo, é mais um incentivo para a galera que quer comprar direto da China que tem medo de comprar e não vir, então é bacana isso aqui já é mais uma prova que se você comprar vai vir, tá certo? deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para pegar aí a câmera aí porque eu estou usando uma lâmpada aqui pessoal e essa lâmpada, ela acaba deixando uma cor meio estranha e o negócio é pequeno viu pessoal eita, um negocinho pequeno hein daqui a pouco eu estou mostrando para vocês só a sacola que vem dentro e não vem nada aí é bacana um monte de parafuso aqui maluco mais um papel bolha o trem é embalado demais pessoal uma chapinha galera, isso aqui é um cronógrafo não sei se presta pessoal é um cronógrafo barato tem um cabinho aqui USB bem legal só o bicho meio achatado assim bacana tem uma latinha aqui com quatro parafusos bem interessante mais papel bolha o trem vem bem embalado pessoal papel bolha papel bolha e mais papel bolha e agora o conógrafo eita, o bicho é pequeno hein olha o tamanho disso aqui pessoal eita eeeh, negócio pequeno pensei que esse trem aqui era grande na hora que eu vi lá no site ela aparecia que era um tamanho de uma caixa de som da hora demais pessoal galera, é um negócio bonitinho sabe, é um negócio bem invocado opa pequenininho pessoal o trem é pequeno demais pequeno mas tá frouxo o negócio sacudindo aí deve ser as tripas as tripas do bicho pessoal o trem é bacana é um produto bem interessante aqui tem um furo aqui aonde que vai passar o disparo na verdade pessoal esse furo tinha que ser esse tamanho assim mais ou menos né porque é desse tamanho que é perigoso o cara errar o buraco aqui acertar o o cronógrafo né esse cara meio ruim no tiro aí não sei não viu na hora que for fazer o teste você não vai não vai ter uma um desastre aqui quebrando um negócio hein é não sei não pessoal se na hora que for fazer as medições aqui isso não vai dar errado beleza rapaziada mas dá pra funcionar porque esse aqui fica bem na saída ele fica bem na saída do cano ali e dá pra dá pra efetuar vamos ver se o trem funciona mesmo hein eu não sei pessoal esse trem aqui pelo jeito deve ter bateria interna porque não tem olha não é que o trem ligou rapaz eita rapaziada não sei se a câmera dá pra pegar aí mas o trem ligou e apareceu uns numerozinhos na tela mas rapaz deixa de brincadeira não sei como é que isso funciona pessoal só sei que só sei que é da hora é um produto bem interessante tem aqui um é um lugar de de plugar aqui o cabo USB para carregar acho que é para carregar pessoal a bateria que fica aqui dentro é um produto pequeno mas é até é até legal parece 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 ser bacana aqui pessoal tem vários furos aqui na frente aqui ó é eu acho que é pra colocar de acordo com acho que de acordo com a carabina com o modelo tá certo eu acho que isso aqui é adaptado no cano eu acho que é adaptado no cano da carabina e apertado não sei como é que isso funciona não depois eu vou ver direitinho o nosso processo beleza rapaziada bateria ah é isso mesmo é é hoje será que esse negócio tem um wi-fi tá escrito assim wi-fi off oxi muito bom interessante plugou ali o cabo ali ele já deu essa mensagem acho que isso não tem um wi-fi não pessoal beleza se tiver depois eu mostro para vocês que tem um modelo que tem um wi-fi rapaziada é brincadeira que eu estou fazendo aqui eu estou brincando com o negócio aqui mas é um cronógrafo pequenininho mas deve funcionar bacana que eu já vi os caras usando isso nos vídeos aí e funciona bem legal e eu resolvi fazer mais esse vídeo e mostrar para vocês mais um produto que chegou da China e igual eu tinha falado é um incentivo para as pessoas que querem comprar na China porque a gente compra muita gente vai comprar e fica com medo de comprar e não chegar tá certo mas é assim pessoal pode comprar tranquilo configura o aplicativo bonitinho e pode comprar que vem com certeza não tem erro não e quando não vem pessoal quando dá alguma coisa errada eles devolvem o dinheiro na maior facilidade você abre uma disputa lá e espera uns diazinhos e eles devolvem o dinheiro beleza rapaziada então é interessante então agora já tem cronógrafo para a gente medir as velocidades que tem as nossas PCP e as carabinas da gente aí beleza rapaziada esse foi mais um vídeo aqui para o nosso canal se você gostou deixa um like tá certo e eu vou estar sempre mostrando aí produtos se tiver qualquer dúvida aí pergunta nos comentários aqui embaixo se quiser escrever no canal também para dar uma força pode escrever não é só isso aqui de vídeo que a gente mostra a gente mostra sobre carabina de prensão para você que está vendo meu vídeo pela primeira vez vai nos vídeos aí do canal olha que tem bastante tem mais de uns 100 vídeos aí de carabina de prensão então às vezes tem coisa bacana que você precisa ver tá certo então dá uma olhadinha deixa o like comenta também dá essa força para mim beleza rapaziada então fiquem todos com Deus e logo tem teste de velocidade nas carabinas para a gente ver como é que está beleza rapaziada falou então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau